Gira a baiana, a hora é esta Moço não venha acabar com a nossa festa Gira a baiana, a hora é esta Moço não venha acabar com a nossa festa No universo do samba, eu sou Mangueira Me deixe viver, cantar É verde e rosa o meu sangue a pulsar Com dinheiro sem dinheiro Eu brinco, me sinto em um castelo no meu barracãozinho Me deixe viver, cantar É verde e rosa o meu sangue a pulsar Com dinheiro sem dinheiro Eu brinco, me sinto em um castelo no meu barracão O carnaval, carnaval Um doce coquetel de alegria Cultura, liberdade e energia Marro de fantasias Moço pouco com uma corda no pescoço Minha Mangueira é meu refúgio Me socorre, diz o poeta a sorrir O samba agoniza, mas não morre Construída de sonhos Amor no bufar dos tambores Eu vou, é carnaval Vou mostrar ao mundo inteiro Mangueira orgulho brasileiro Construída de sonhos Amor no bufar dos tambores Eu vou, é carnaval Vou mostrar ao mundo inteiro Mangueira orgulho brasileiro Vem da inspiração Vem da inspiração do Zé Pereira Os próprios sorrindo, brilhando na tela Fazendo bonito na passarela Pelas ruas, perros e bielas De terno e gravata ou de pés no chão Defendendo o nosso pavilhão Da crença e da fé Sou mensageiro, no samba no pé Sou aregueiro Partiu sul do menino, justifica No gingado a minha escola é muito rica Girabaiana, a hora é esta Moço não venha acabar com a nossa festa E deixe viver, cantar É verde e rosa o meu sangue a pulsar Com dinheiro ou sem dinheiro Eu brinco Me sinto em um castelo no meu barracão Sim, me deixe viver, cantar É verde e rosa o meu sangue a pulsar Com dinheiro ou sem dinheiro Eu brinco Me sinto em um castelo no meu barracão Sim, me deixe viver, cantar É verde e rosa o meu sangue a pulsar Cultura, liberdade e energia Muita energia Má De fantasia Vou mergulhar nesse barco Moço fogo com uma corda no pescoço Olha só Mangueirinhas E a Mangueira é meu refúgio Me socorre Diz o poeta Sou brilhante O samba agoniza mas não morre Construída de sonhos Amor no bufar dos tambores Eu vou é carnaval Vou mostrar ao mundo inteiro Mangueira orgulho bradileiro Construída de sonhos Amor no bufar dos tambores Eu vou é carnaval Vou mostrar ao mundo inteiro Mangueira orgulho bradileiro Vem da inspiração Vem da inspiração do Zé Pereira Os blocos sorrindo Cacique, barco da roça E o atento mais Na passarela Pelas ruas, perros e vielas De terno e gravada Ou de pés do chão Olha o bloco do sujo aí gente Defendendo o nosso pavilhão Da crença e da fé Sou mensageiro No samba no pé Sou areteiro Com comunidade Londres Justifica No gingado a minha escola É muito rica Girabaiana A hora é esta Moço não venha acabar com a nossa festa E deixe viver Canta É vertigosa o meu sangue a pulsar Com dinheiro sem dinheiro Eu brinco Me sinto em um castelo No meu barracão Sim Me deixe viver Canta É vertigosa o meu sangue a pulsar Com dinheiro sem dinheiro Eu brinco Me sinto em um castelo No meu barracão Obrigado comunidade